A dor, consideramos justas, toda forma de amor Leila adora posar de mulher rica e sofisticada Eu melhorar de vida, cansei, seu pobre E por isso não assume o seu romance com Tales Que anda na maior dureza E ela vai ser capaz de jogar o próprio namorado pra cima de Nicole Só porque ela é herdeira de uma grande fortuna Eu vou subir, pode deixar que eu te poste junto comigo Nesta segunda estreia de Valsinho Carrasco Amor à Vida O seu novo amor das nove Olha isso, pra alívio rápido da cólica A toda veré tem dopação, contra cólica e contra dor Onde se viu isso? A sua mãe acabou de postar Cólica, a troca da cólica passou Não é milagre, é tecnologia Avon Apresentamos que em mim clínica o dermocosmético anti-rugas A descoberta entidade da década da Avon Provoca uma explosão de colágeno na pele em apenas 3 dias E uma redução garantida nas fugas 100% das mulheres aprovaram os resultados Deixe as fugas para trás Comece a amar sua pele Em mim o clínica o dermocosmético anti-rugas Fale com uma vida madurada Experimente e comprove você também O Partido Democratas está em todo o Brasil Nosso compromisso é com o crescimento do país Contra a corrupção, contra o aumento dos impostos E no Brasil que cresce e consome cada vez mais Precisamos lutar pelos direitos desses consumidores Como deputado federal, essa é uma das minhas prioridades Fazer com que os consumidores não tenham prejuízos E nem sejam enganados Estou nessa luta há mais de 15 anos Este é o meu dever Nosso compromisso Democratas, a força das novas ideias Olá, a senhora gostaria de uma TV por assinatura? Ah que legal, é da NET? Não senhora, não é NET NET HD com NAL A partir de R$ 39,90 ao mês Por 3 meses Ligue já Como os agricultores de Goiás estão fazendo o Cadastro Ambiental Rural Não é a chance desse documento para regularizar as propriedades Isso e muito mais você confere no Globo Rural Às 15 para as 6 da manhã E logo depois Você vai ver a maratona de quem pega ônibus, trem e metrô É o nosso projeto Anda São Paulo Você vai ver também as notícias que vão ser importantes no seu dia a dia Os fatos da madrugada Às 6 e 15 da manhã E a 7 e meia Chico Pinheiro e Renata Vasconcelos levam até você os principais acontecimentos do Brasil e do mundo Bom dia Brasil Cristal é uma água mineral natural A água transporta nutrientes e oxigênio de que seu corpo precisa Cristal traz coisas boas Para você fazer coisas óticas Cristal, mais vida em você Jaquetas e malhas Marisa Malhas a partir de R$ 49,99 Jaquetas a partir de R$ 69,99 Em até 60 dias para pagar Em 7 vezes sem juros nos cartões Marisa Não dá para perder Malhas a partir de R$ 49,99 E jaquetas a partir de R$ 69,99 Jaquetas e malhas Marisa Aproveite, é só essa semana De mulher para mulher, Marisa Deputado Alexandre Leite Vice-líder dos Democratas na Câmara dos Deputados O nosso compromisso é defender os interesses do Brasil e de São Paulo Todos juntos, com o mesmo propósito Trabalhar para que São Paulo se torne um estado melhor para todos Se você já pensou em representar o povo paulista Venha para o Democratas Traga suas ideias e junte-se a nós Democratas, a força das novas ideias Minha noiva de mentira Esses dois vão armar um casamento de Araque Só para conseguir montar uma casa e levantar uma grana Eu fico de presente para o meu apartamento Você com dinheiro para pagar sua dívida Para mim está perfeito Mas não vai ser nada fácil eles fingirem que são um casal de detalhes Minha noiva de mentira Nesta quarta, na Sessão da Tarde O-oh, 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 o-oh O-oh, o-oh, o-oh